Música O Rafael Donato também, a bola para o segundo par, para o Romarinho, subiu, madruga, não, é o Donato! Música 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 Alex, cruzamento dentro da área, quem afasta o Rafael Donato, Brasil. Na próxima fase, cabeçada do Rafael Donato. O Rafael Donato colocou na frente, entra a marcação do rapador, a tampa na télite do corpão. Pra ficar com a posse de logo. O Rafael Donato vai ser feito, com o Carvalho Donato vem pro capitão, prepara pro levantamento, ultrapassa a fronteira, vem o Grandeliano do Brasileiro, lançamento pro logo, na entrada, Grandeliano subiu pro desenho de cabeça, caiu pro Beninho, domina o Limbó, a gente preparou pra batir! O Rafael Donato vai ser feito, com o Brasil. O Rafael Donato vai ser feito, com o Brasileiro, a marcação do Carvalho Donato, Com o Brasileiro, o Lucas Vito chegando, Alberto corta a Bruvila Adiantou Bruna Netradara, vem com o Rafael Donato E o Bruno do Silêncio, vem com a mão Manda aqui pela rede do lado de fora, é tipo de método, foi do Papai de Aquarius Sumiu o Rafael Donato, abre do quadro, caiu no Márcio Levo o Márcio dos discos, com os outros árbitros, por exemplo, falam do Ciclipa, vaca-se Fala o Márcio dos discos 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 Você esse tente? Fala o Márcio dos discos coordinate dá uma foto Eu eu tô o Márcio dos butos E você sabe o Márcio dos discos O Jizarão foi aO Fala o Márcio dos discos O rapaz é o Donato, pensa bem na frente do Tatuí, a redonda aqui. Começa com o Lucas Silva, pintou o cruzamento do Vila, meteu o braço. Rapaz, o Donato para o desvio de cabeça, caiu com o Pablo, agente de vento, coloca para o Lucas Silva. Vem roubou o cruzamento, sustento para a área, arrasta, é bonito para o desvio de cabeça. Com o Emerson, arrebenta o filme, coloca para o comando, ataque, busca para o cara pelo Luiz, pelo Rafael Donato, desvindo cabeça, desloubrando até o chão pelo meio, garrinho para o Juninho, estendeu para o bonzinho, bateu em cima, Raquel Donato no bote, em cima da igreja, descolou para o Manuel. Acandeiando o filme, vindo de uma bar, fez um arrebento para o céu aberto, no Distrito Federal, subiu o Rafael Donato, corta para o Brasileiro, na paralisação, braço de Vilares. Rafael Donato no roubado, devolução para o Rafael Donato, no campo de defesa, marcado pelo 5º do Gabriel, estendeu o aberto. O Gabriel do Baratinho autorizado, levanta a mão para o segundo pau, subiu! Rafael Donato, mais o corte, do homem no meio, o outro do climado, caiu para o Rafael Donato, deu o Alas dividindo, o passe vindo para o Beninha, veio lá do outro lado, o Edno foi acionado, chegou a vai vencer pelo silêncio, o passeio, o batimento da papai, estendeu para o comando, ataque, buscava no canal, subiu, o Rafael Donato, descero de cabeça, dentro do Donato, banhando, o tapasinho, prepara para os espesores, colocou o braço, arrasta, o Donato, descero de cabeça, a batala, acionada, a canhota naca, o posso, vem Brinchen, suspender, o vento, subiu e no pachaba, o espalho, o batem todo mundo, nascero de cabeça, é fruto, com o futebol da menina, vendendo pelo dinas, e sentindo o leite, o garoto do permata, e nos antecipa, a faz, 12, o jacaré arrebenta, o braço, coloca pro mar, no dando a distribuição de bola, subiu, o Raquel Donato, deu aquele show, jogou Henrique, Em um rig de boa noção, vem top, chega Rafa Aldonato Ligura do jogo, Sombro com Erregura Pra passar no sistema defensivo, corta Juninho Boa abertura, vento, encostado, Grimado Antecipa, Rafa Aldonato, ele é morto em cima do lugar Pregaçoares dentro do avanço Liveiro pro goleiro de ataque, porta Rafa Aldonato Na contramão arredonda, tudo refunga pra começar Com Rafa Aldonato, vem do campo defesa Tenta sair do Brasileiro, não consegue Todo fechado, o time do Taguatinga Lohrãs recebeu o sapo de primeira pelo Grimabá Adianta com o equipe do Taguatinga Levanta, mano, com o goleiro de ataque Subiu Rafa Aldonato, fez o corte Campo no Marcos Arendo, no domicilense Cobrança, do nome do Metemora, delegada Subiu Rafa Aldonato, pra fazer o corte Era o time pro Rafa Aldonato Toca a bola do Brasileiro, pelo seu campo defesa Adiantou o brusante, coladinho com o Bilo do Gramado You on one, we on two or three Shoulda cuffed a girl She comin' home with me You on one, we on one, we on one You on one, we on one, we on one You on one, we on one, we on one We on one, we on one, we on one We on one, we on one, we on one We on one, we on one, we on one We on one, we on one, we on one We on one, we on one, we on one